E aí, galera, como foi que amanheceu o nosso rio hoje? Eu ouvi muita gente dizer que é uma coisa, eu morro e não vejo mais esse rio cheio. Vê? Por que não vê? É o mesmo Deus, o mesmo rio, né? Tá aqui ele, ele não sai daqui não. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Coisa linda, 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 linda. Como Deus quer assim, né? Duas noites de chuva. Olha o que que acontece. Ah, o inverno acabou. Acabou não, rapaz. Vai voltar. Olha aí. Quem diria, né? Lindo demais, viu? Tchau. Legenda Adriana Zanotto